Olá pessoal, hoje eu venho aqui para estar ensinando para vocês a segunda versão da oração da bruxa de Évora, a bruxa espanhola e é uma oração maravilhosa, tem cliente minha que já está testando, está gostando muito, já falou para mim assim olha Shelby, a pessoa está totalmente mudada, ela está realmente correndo atrás de mim e valorizando coisa que não fazia então é uma oração muito poderosa, então deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem para ajudar outras pessoas e não esquece de ativar o sininho, porque quando postar vídeo você vai ser rapidamente notificado mas antes pessoal, eu venho aqui falar para vocês de uma coisa maravilhosa, que foi assim eu tenho uma cliente e ela vende uma marca maravilhosa que é a Mahogany e muita gente já conhece a Mahogany e eu conhecia, passava nas lojas do shopping mas eu nunca entrei para ver, para conhecer, lembrando pessoal que eu tenho curso de cosmético eu trabalho com esse pessoal que comprou meus sabonetes e já sabem então assim, eu conheço muito fixações de perfume, ela falou assim para mim Shelby, eu queria muito que você usasse, você gostasse se você gostasse, indica por favor no seu canal e gente, ela mandou a minha caixa, chegou ontem pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês eu entendo muito de fixação de perfume e essa marca da Mahogany, eu tenho certeza que qualquer perfume que vocês comprarem, vocês vão gostar vou deixar os perfis dela aqui e eu vou falar para vocês um pouco do perfume esse aqui é o perfume de pétalas de rosas blanches e ele é muito gostoso fora que gente, ele é muito grande, ele é maravilhoso eu vou mostrar a caixinha para vocês olha que linda, ele vem 250 ml pessoal, é o seguinte, eu não gosto de coisa muito doce eu até sou chegada, mas depende tem dia, tem ocasião e esse daqui, ele não é doce ele realmente tem uma fragrância de rosas ele é muito assim, suave ele é suave, mas da mesma forma que ele é suave ele é intenso então você passa uma borrifada dele pessoal, passei uma borrifada só para vocês terem noção passei na blusa e aí a minha mãe chegou e falou meu Deus do céu, que cheiro maravilhoso é esse daqui então gente, se você quer presentear a sua mãe no dia das mães, se você quer presentear a sua sogra sua amiga no aniversário gente, esse perfume aqui, claro ele é floral ele é assim mais casual para você usar no dia a dia ele é maravilhoso eu gostei demais esse perfume é muito lindo os detalhes também viu? depois que você toma um banho é maravilhoso uma borrifada já estava reincendiando a casa e ela me mandou um outro eu gostei bastante que é esse daqui vou pegar para vocês dar uma olhada vou mostrar a caixa é uma tarde na Toscana gente, esse daqui eu vou falar uma coisa para vocês eu não tenho nem palavra para descrever esse perfume é maravilhoso maravilhoso esse perfume aqui é o perfume eu gostei muito eu gostei muito dos dois mas esse daqui é para a ocasião especial ele é muito bom ele é maravilhoso eu vou mostrar para vocês né? aqui não dá para ver direito eu vou estar postando nos meus stories pessoal o cheiro desse perfume é maravilhoso ele tem 100ml os perfumes da Mahogany eles vêm bem concentrado eu passei no meu pulso eu entrei no carro meu marido já falou nossa esse perfume você não tem e eu não tinha ele falou para mim gente que perfume maravilhoso ele gostou meu marido é muito chato então ele ele falou olha assim ele falou gente esse perfume é muito bom ele é meio doce tá? ele é assim ele tem uma fixação muito boa ele é meio doce realmente ele tem cheiro de flores com adocicado esse perfume aqui é para você chamar atenção é o famoso perfume de rico e ela está com umas promoções muito legais no perfil dela né? vou deixar aqui vou deixar o contato do whatsapp para vocês entrarem em contato para vocês comprarem aquele presente para o dia das mães naquele precinho maravilhoso tá certo pessoal? então é isso vamos lá para a oração pessoal é o seguinte a oração é batata tem que ser feito três vezes ao dia três vezes ao dia de manhã de tarde de noite Shelby a pessoa vai começar a ficar ansiosa desesperada atrás de mim vai começar a sentir minha falta vai começar a querer falar comigo sim a pessoa vai pode ser que ela demore um, dois, três dias sim pode ser por quê? porque às vezes a pessoa é orgulhosa às vezes a pessoa está ali sofrendo se lascando mas ela está se segurando porque ela quer que você vá atrás se humilhando então você fica na sua e não vai porque se você for a pessoa vai querer te maltratar vai querer dar uma de gostosa como acontece em vários casos por isso que eu falo não vai atrás fez acalma o coração e deixa rolar pessoal é uma oração que pode ser feita dentro da casa de vocês não tem dia não tem data não tem lua mas aqui diz que pode ser feito por nove dias seguidos né? como uma novena de manhã de tarde de noite pra pessoa sentir falta de vocês então né? deixa o like aqui se inscreve no canal e vamos lá pra oração oração da bruxa de Évora essa aqui é a segunda versão tem a primeira aqui no canal que também é muito boa é só vocês olharem os comentários fulano com dois eu te vejo e com cinco eu te ato teu sangue bebo e teu coração eu arrebato com os pares de teus olhos veja que a boca eu te tapo a garra do feroz leão te ligue e te ate o coração asno veja que te prendo e te ato e te reato e te volto a reatar que não possas comer nem beber nem amar nem descansar nem em campo verde estar e nem em campo seco passear nem em casa de nenhuma mulher entrar nem com ela amar nem com viúva nem com casada nem com donzela nem com solteira o afeto possa ter de aqui por diante você há de vir atado enfeitiçado e conjurado a querer me amar fulano todo o seu dinheiro há de me dar que venhas que venhas que venhas e que homem e nem mulher me detenha pessoal vou explicar uma coisa sobre essa oração essa oração aqui ela é um conjuro tá então você está dando ordem a pessoa quando você falar reparem na voz você está dando uma ordem você está ordenando as forças espirituais que essa pessoa venha que ela não tenha olhos para outra mulher que ele não tenha interesse em outra mulher ai Shelby mas se o fulano gostar de sair que ele for sem vergonha não tem problema você vai fazer essa oração claro né pessoal que aqui a gente não vem de milagre vocês tem que insistir vocês tem que fazer eu já vi muita gente mudar pessoas eu não posso dizer que foi da noite para o dia que foi rápido porque não é eu estaria enganando vocês eu não gosto disso mas é uma oração poderosa tá muita gente que faz gosta porque tem um sucesso com ela então pessoal essa oração aqui é daquelas orações que vocês podem fazer que ela foi verificada ela é boa vocês não vão ficar ansiosos quando fizer faça e deixe três vezes ao dia você vai lá fielmente pensa na pessoa faz essa oração assim faça né mentalizando bem faça né com uma voz firme e mentalize essa pessoa correndo atrás de você do jeito que você quer que eu tenha certeza que essa pessoa ela vai tá ligando que ela vai tá procurando você em rede social que ela vai começar a querer saber da sua vida por quê? porque é uma oração realmente poderosa então pessoal é isso né eu espero que eu tenha ajudado a todos deixa aqui seu comentário né de como que tá as coisas aí em relação a simpatias e é isso pessoal obrigada a todos um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto